E vindo da sequência de vídeos aí dos produtos The Ordinary, que são os produtos queridinhos do momento Vou falar sobre Niacinamida Esse é o primeiro vídeo que eu falo especificamente sobre Niacinamida aqui no canal Eu vou falar para que serve e como vocês podem estar utilizando ela tanto de dia quanto de noite Então o produto que eu trouxe aqui da The Ordinary é o Niacinamida 10% Gente, esse é o sérum que tem um percentual de Niacinamida maior que eu já usei até hoje Então é um sérum muito bom Fora isso vem o Zinco, que ele tem 1% e a fórmula dele é totalmente vegana e contém 30ml Então se você gosta desse tipo de vídeo de curiosidade sobre ativos aí de skincare Já deixa o seu like e se inscreve no canal Vou deixar aqui na descrição do vídeo onde eu comprei, onde é uma fonte segura, onde o produto é original Isso aí é muito importante vocês ficarem atentos, tá? Porque às vezes o barato pode sair caro Então vou deixar o arroba do Instagram e o link na descrição onde vocês podem comprar aí com segurança Aí vocês me perguntam, Ju, pra que serve a Niacinamida? Gente, a Niacinamida é um ativo aí que tá sendo o queridinho do momento, né? Porque ela tem várias funções na nossa pele A Niacinamida, ela hidrata a pele Ela tem uma ação antioxidante que vai ajudar aí com os radicais livres Com os fatores de poluição, alteração climática, enfim, vários fatores Fora isso, ela ajuda no clareamento da nossa pele e também no controle da oleosidade, tá? Que é o meu caso aí, pele mista oleosa Então ela ajuda aí na questão da produção do sebo, diminui os poros, né? A Niacinamida é tudo, gente E com isso eles colocaram o zinco Que vem pra potencializar a ação da Niacinamida O zinco também é um excelente antioxidante E ajuda aí no controle das acnes e espinhas, tá? Então é um produto muito, muito, muito bom, gente Então, como vocês podem estar utilizando este produto no dia a dia de vocês? Vocês podem estar utilizando tanto de manhã quanto de noite Então vocês vão lavar o rosto de manhã, igual eu fiz agora E depois vocês podem estar utilizando os produtos que vocês utilizam, né? No caso, você pode tonificar a pele E depois vocês vão vir com os produtos aquosos Que no caso são os serums, né? Que são produtos mais líquidos E depois vocês vêm com o hidratante E, por último, o protetor solar, no caso de dia De noite, a mesma sequência, gente Lava o rosto Tonifica ou água micelar Aí vai muito do gosto de vocês Utilizem o sérum Depois, se vocês quiserem um hidratante de antissinais Algo mais potente E depois vão dormir Este produto aqui com Niacinamida Dúvidas que todo mundo tem, tá? Ju, a Niacinamida você pode estar misturando com a vitamina C? Muitos estudos falam que, no caso, quando tem essa mistura da vitamina C com a Niacinamida Uma tira o efeito da outra, tá? Então não podem ser utilizadas juntos Mas a empresa Derdinary, eles falaram no comunicado que a vitamina C sendo derivada e não sendo vitamina C pura Pode sim estar utilizando a vitamina C primeiro e depois a Niacinamida, tá? Então eu mesma faço isso Eu gosto de usar vitamina C derivada, tá? Durante o dia Porque eu acho que as derivadas não são tão oleosas quanto a pura Agora, de noite, quando eu utilizo a vitamina C pura Eu já não posso estar utilizando a Niacinamida Vou abrir o produto aqui Vem nessa caixinha Ó, ele vem nesse vidrinho aqui de conta-gotas E ele é bem líquido, vocês estão vendo? Já lavei o meu rosto Já fiz o meu skin care E não tem cheiro, tá? O cheiro é free Vou colocar aqui E vamos aplicar Ó, quando você aplica ele fica tipo uma aguinha Muito fácil de aplicar Gente, a Niacinamida é tudo A pele aí na questão de hidratação, clareamento, controle da oleosidade principalmente Então, assim, é dos meus queridinhos Eu uso tanto de dia quanto de noite, tá? Pronto Aqui também é importante Ó, já secou Ele seca muito rápido Tá vendo, ó? Não fica grudento Adoro Vou ali na luz do dia pra mostrar o meu rosto Como ficou aí Depois do produto ter secado 100% Prontinho Já mostrei pra vocês como ela fica aí na luz do dia A pele fica maravilhosa com isso Na medida certa E super sequinha Então, esse é o vídeo de hoje Eu espero ter ajudado vocês aí Referente a dúvidas sobre a vitamina C Com a Niacinamida Como utilizar a vitamina C De dia e de noite Quais os benefícios reais aí Da vitamina C Junto com o zinco Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau